Durante a audiência, os profissionais de contabilidade justificaram a necessidade de atendimento diferenciado dentro das repartições públicas. Segundo eles, um mesmo profissional representa diversos segmentos e demandas do setor produtivo. O contador é de tamanha importância até mesmo para o governo arrecadar. Por isso a gente pede um pouquinho de respeito para a nossa categoria. No momento que nós estivermos precisando ter alguma demanda nos órgãos públicos, a gente tem uma preferência. Não poderá, de repente, sermos atendidos em uma fila comum, ou seja, igual um contribuinte comum. Uma vez o contribuinte vai lá, ele é uma pessoa só. Mas quando eu vou lá, enquanto contador, eu vou lá e tem por trás de mim vários clientes. De repente, tem contadores que têm 200 clientes. E isso acaba inviabilizando a atividade do contador. A reivindicação da categoria está amparada no projeto de lei 233 de 2019, atualmente em tramitação na Casa de Leis. O deputado Wilson Santos é o autor da propositura, que contemplaria os mais de 9.600 contadores em atuação hoje no Estado. Os contadores, cada vez mais, tornam-se importantes no dia a dia, não só da pessoa jurídica, como também da pessoa física. O aparelho estatal está cada vez mais fiscalizador, cada vez mais punitivo e as punições cada vez mais graves. E o que prevê o projeto de lei? Como que esse atendimento seria feito na prática? É prever isso, que a máquina estatal possa tratar o contador como prioridade, porque ele está ali representando dezenas, centenas de clientes. E, em boa parte, significa dinheiro nos cofres para o Estado, aumento da arrecadação. E, mais do que nunca, esse é um assunto que interessa ao Estado. É uma classe muito importante, que gera imposto, que abre empresa, que auxilia os empresários na sua vida profissional, na ética, na moralidade. E, às vezes, são deixados um pouco ao lado. E, com isso, tem dificuldade, não a vida deles, mas a vida dos vossos clientes, principalmente da população. Então, a gente está propondo esse projeto de lei para que esteja uma atenção, não é uma prioridade, mas que seja atendido diferente, na altura e no merecedor e pela brilhante ocupação que eles exercem na sociedade brasileira. Tem previsão para a votação da matéria? A gente vai tentar agilizar, diante do dia 22 ter sido o dia do contador, fomos cobrados aqui como presente este projeto de lei. E a gente vai, eu e o deputado Wilson, vamos propor a casa uma agilidade nesse processo. O presidente do Sindicato dos Profissionais de Contabilidade de Mato Grosso explica como deveria funcionar, na prática, o atendimento prioritário. Nós vamos ter um espaço dentro da organização, ou dentro da Cefaz, dentro do órgão público do qual a gente está falando. E esse espaço vai servir para quê? Lá vai ter um computador, vai ter a internet, mesa, cadeira, para quando nós tivermos a necessidade de refazer um serviço, fazer alguma verificação junto a alguma base de dados, a gente ter um espaço. Se eu deixar a Cefaz para ir no meu escritório e voltar para ser atendido novamente, isso demanda tempo e tempo é dinheiro. Não se trata de privilégio, mas um tratamento adequado ao contador aqui desse estado, para que de fato, na burocracia, que a economia daqui não pare na fila. Então é um projeto que a gente vem aqui dar o apoio do Conselho Federal de Contabilidade, porque é um projeto a favor de um Mato Grosso cada vez mais, de uma economia cada vez mais sustentável e pungente. A vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade destacou a importância da demanda, que já é realidade em alguns estados brasileiros, sob a forma de acordos dentro dos órgãos públicos. A categoria agora deve acompanhar a tramitação e futura votação do projeto de lei. A classe contábil aqui, representada pelo Conselho Regional de Contabilidade, o sindicato, com mais de 9.600 profissionais. É de interesse desses profissionais que aqui atuam. Então é um projeto que tem também esse clamor e tem o apoio da classe. Então esse projeto será acompanhado de perto e, claro, com as datas dentro de um cronograma legislativo, com apoio, com a presença da classe contábil aqui na Casa de Leis.